Nós estamos recebendo nos nossos estúdios o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, é o nosso entrevistado do dia, a quem eu cumprimento e agradeço por ter aceito o nosso convite. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os amigos aqui do Grupo RCN, em especial o Rosário Congro, o Estevam, o Lucas. Um bom dia especial também para a nossa população de Três Lagoas, para a nossa região, para o nosso estado. Obrigado e, claro, para quem gosta da cidade como eu, Ana, é sempre um prazer estar aqui, porque a gente fala de política, a gente fala de coisas boas, né, Totó? E eu estou aqui vindo também dar os parabéns para a Ana, né? Gente! Como eu escutei, parabéns, Ana, eu não sei porquê, mas eu quero parabenizá-la. Pelo ano, né, Totó? Como um todo, né? Pelo ano, claro. Gente, esses meninos do comercial, vocês me pagam, viu? Mas vamos lá, brincadeiras à tarde. Paulo, nesta semana, você, inclusive, foi diplomado como segundo suplente da senadora Tereza Cristina. Sim, Ana. Foi um momento, assim, muito bacana. Vamos deixar isso. Foi um momento muito bacana, Ana, porque eu acabei sendo o único Três Lagoense, né, digamos assim, recebendo esse diploma do Tribunal Eleitoral. Era o que eu estava procurando, representatividade. O suplente, né, ele não tem sala, ele não tem salário, mas ele tem uma representatividade junto à esfera federal. E, claro, né, uma força maior para a esfera estadual. Ana, eu fiquei muito contente porque a gente pode agora, né, ter abertura de ministérios, né, a abertura das portas para os ministros, para as autarquias, para a gente conseguir mais recursos, mais emendas, porque Três Lagoas, ela merece, né? A gente vê sempre essa enxurrada de obras aqui, só que a prefeitura vai até um certo ponto. Ela precisa do governo estadual e do federal. Então, eu fiquei muito honrado, vou procurar fazer, assim, o máximo que eu puder para a gente conseguir mais alavancar Três Lagoas, como ela já está sendo alavancada. Paulo, porque a gente sabe que, infelizmente, Três Lagoas agora está sem representatividade, né, no Senado, porque nós tínhamos aí a senadora Simone Tevich, que não é mais senadora, está encerrando o seu mandato. A gente não tem mais representantes na Câmara Federal, nem na Assembleia Legislativa. A gente tem ainda, né, o Eduardo Rocha, que agora é secretário e vai permanecer secretário no governo do Eduardo Riedel. E a gente ficou meio que órfão, né? Agora tem você como segundo suplente da Tereza Cristina. Você acredita que você vai conseguir, sempre quando a cidade precisar, enfim, ter realmente esse contato, esse apoio da ministra? A gente pode confiar e contar com a ex-ministra Tereza Cristina agora, senadora? Claro, Ana. Desde o primeiro mandato dela como deputada federal, e foi aí que eu a conheci, ela sempre trouxe emendas para Três Lagoas. E vai trazer mais, já tem emendas empenhadas, como é o caso do novo Shopping Popular. Eu vou ficar, assim, eu vou dar, Ana, assim, sabe, todo o meu tempo, minha garra, minha vontade para fazer essa representatividade, algo que eu venho batendo há muito tempo. Nós agradecemos também, né, que nós temos o Eduardo Rocha agora como secretário da Casa Civil, que é um peso enorme também para Três Lagoas. E, Ana, eu acho que Três Lagoas, assim, eu fiquei um pouco entristecido na diplomação, naquela cerimônia, porque nós não tínhamos um deputado estadual. Nós não temos um deputado federal há quanto tempo, e quanto tempo a gente fala isso, né? Tinha, tem diplomandos lá de Nioac, Bela Vista... Bataguaçu, Pedro Caravina, né? Nada contra ninguém. Não, a gente analisa pelo número de habitantes, a gente pega aí Bataguaçu, essas cidades que têm 20 mil habitantes, conseguiram eleger deputado. Três Lagoas, com 115 mil habitantes, não conseguiu eleger um deputado federal e nenhum deputado estadual. Exato. E a hora que a gente percebe o que a gente perde, né, com isso, são quatro anos... Porque, Ana, a gente já... você já falou muito aqui, você e o Totó, todos já sabem muito disso. Três Lagoas, qual que é o estigma de Três Lagoas? Todo mundo fala, né? Ah, Três Lagoas tem dinheiro, mas a Três Lagoas, que tem dinheiro, metade acaba sendo folha de pagamento, né? E é muito relativo falar que tem que enxugar a folha. Inaugurando a escola, ia ser a Idorestinho, né? Eram escolas que não existiam. Tem que ter servidores lá, então aumenta o número de servidores. Aumentando as 10 farmácias que não tinha antes, aumenta o número de servidores. Então, Três Lagoas, ela precisa de recursos como todas as cidades, né? E se a gente pensar nisso, que a gente é autossuficiente, a gente fica para trás. E outros parlamentares são eleitos, outros parlamentares têm direito a emendas, e aí eles levam para outras cidades, né? Então, a gente tem que lutar sempre pelo nosso espaço e a gente poder desenvolver. O prefeito Guerreiro, inclusive, mandar um grande abraço para ele, papel fundamental nessa minha segunda suplência, Ana. Sem o apoio dele, eu também não conseguiria. Eu acho que ele faz assim, ele dá também, como eu disse, né? Dá o suor, dá o sangue, dá o tempo dele, para a gente ter grandes obras. E as obras, elas vão chegando a um certo limite que a gente precisa de uma parceria, né? Haja vista que a jaremercante agora, que vai ser dada a ordem de serviço, ela vai sair com a ajuda do governo estadual. Então, a gente precisa de representante. Temos que bater nessa tecla sempre, viu, Ana? O Paulo, você mesmo explicou, o segundo suplente, ele não tem cargo, né? Você é o vice-prefeito de Três Lagoas. Você permanece como vice-prefeito, permanece em Três Lagoas, e ao mesmo tempo como o segundo suplente. Exato. Um não interfere no outro. Não, eu ainda fico como vice-prefeito, o segundo suplente é uma espécie de vice também, né? E o que isso ajuda, Ana? Ajuda o elo, como eu acabei de dizer. Esse elo com a Tereza Cristina, que me deu muito bem, digas de passagem, né? Torço pelo mandato dela, gosto, admiro o trabalho dela, compactuo com as ideias dela, é muito importante. Por quê? Porque uma ida para Brasília, uma vinda dela aqui, uma ida para Campo Grande, a gente busca emenda. A gente tem que agradecer quando o parlamentar, ele traz emenda para cá. Nós temos muito o que se fazer ainda em Três Lagoas. Está sendo feito bastante? Tem. Mas há muito o que se fazer. E a gente tendo essas parcerias, Ana, Três Lagoas não fica para trás, não. A gente precisa ter mais obras de esgoto, mais obras de infraestrutura, pavimentação, escolas, tudo a gente precisa, porque a cidade está crescendo, a cidade está em pleno desenvolvimento. Nessas últimas eleições foi um parâmetro. Quando as cidades perderam o número de eleitores, as pessoas migraram e diminuíram. Agora, Três Lagoas aumentou, Três Lagoas aumentou o número de eleitores, o número de população que mora aqui, o número de flutuantes, o número de empresas, o número de indústrias. Então, a cidade está crescendo, a cidade precisa de representatividade. E a classe política tem que se unir. Elas se unindo, a gente fica com uma cidade extremamente forte. E, quiçá, Ana, tendo num futuro outro senador, um vice-governador, um governador, e é o que a gente merece. Pois é, você até fala sobre essa questão de recursos, de emendas. A gente acompanhou aí o orçamento, a gente viu a destinação de parte de recurso para a construção do anel rodoviário de Três Lagoas, que é uma obra do governo federal. Mas, se a gente for comparar com outros municípios, como Campo Grande, por exemplo, outras cidades, tem municípios que receberam um valor muito maior do que Três Lagoas. Às vezes, Três Lagoas passa o ano sem ter recursos no orçamento. A bancada, às vezes, não destina recursos para Três Lagoas. Daí da importância de ter, realmente, representatividade, de ter alguém lá que vai olhar para o nosso município também e destinar recursos de bancada, de emenda federal para o município, né? Foi, assim, uma comparação muito simples, né? Na diplomação, quem era o nome de Três Lagoas? Pois é. Então, eu sempre lutei por isso, Ana. Não luto por cargo, não luto por salário, eu luto pela representatividade. Nós, tendo, temos, assim, um espaço sempre cada vez maior, é mais recursos para a cidade, porque esse recurso, ele vai para algum lugar. E a gente recebe pessoas do entorno aqui da região da Costa Leste, a gente recebe pessoas aqui, vizinhos do estado de São Paulo, eles vêm procurar escola, educação, oportunidade, infelizmente, às vezes, caem na assistência social. Então, a gente precisa também ter demanda, ter recurso para ajudar essas pessoas, né? Trazer sempre equipamento de ponta, trazer maquinário, fazer mais asfalto. Então, eu acho que a gente não pode ficar perdendo oportunidade, porque é a cada quatro anos, quatro anos, e demora muito. Pois é, e tem gente que realmente brigue, né? Por obras importantes, como é o caso da BR-262, a duplicação que já passou da hora, e a gente vê pouco a classe política falando sobre isso, né? Às vezes, a gente vê em âmbito municipal, mas a gente sabe que, infelizmente, vereador, prefeito, não tem esse poder de fazer com que uma rodovia seja duplicada. Daí a importância dessa representatividade no Congresso, na Câmara, para cobrar o governo federal e mostrar a necessidade da duplicação dessa rodovia, né? Exato. Por exemplo, o trabalho que o prefeito Guerreiro, todos os servidores, né? Os vereadores da base, eles fazem, em conjunto, aqui para a cidade, isso tem repercussão. Isso é muito bom, né? Essa nossa união política. Então, por que não aumentar essa união política? Por que não aumentar essa nossa força, essa nossa capacidade de ter representantes na esfera federal e na estadual? Isso daí que ganha somos nós, Ana. Esse daqui é uma campanha que você já fala há muito tempo, o Totó fala há muito tempo, a gente já vem falando desde 2018, porque agora passam as eleições, se esquece tudo, cada um agora, né, procura fazer o seu trabalho, só que daqui dois anos, daqui quatro anos, quando chega, não se falou muito. A gente acaba esquecendo, a gente acaba acomodando, achar natural. E não, agora a gente tem que começar agora, lançar essa campanha. Três Lagos, tem excelentes nomes de agentes políticos. E se não estão também na política, outros nomes que podem entrar também, né, que podem também aparecer. E é isso que a gente precisa. Pegando um gancho, Ana, falando também da cidade, mas saindo um pouquinho da política, há dez anos, né? Vamos falar novamente do shopping que fez aniversário semana passada. Poxa, quando sai um empreendimento desse, todo mundo ganha, a cidade ganha, a população gera emprego, gera renda. Então, isso daí foi acreditado por alguém antes. Então, nós temos que acreditar agora, para que a gente possa ter novas pessoas, novas lideranças, as lideranças que já existem, e a gente poder ter mais recursos, gente. Quando a gente fala nisso, a gente tem muita coisa que se fazer. Tem mais posto de saúde, como eu disse, e aí vai. Paulo, e qual a sua, agora, análise em relação ao seu cargo como vice? Como que está o teu trabalho como prefeito Ângelo Guerreiro? Tem trabalhado em sintonia? Como que tem sido o seu dia a dia como vice-prefeito? Como eu disse, né, muita gratidão pelo prefeito Guerreiro, que abre espaço para mim. Ele, sabe assim, me deixa com total liberdade. Desde o primeiro ano de uma data de 2017, ele falou assim, olha, fica à vontade, frequenta a secretaria que você quiser. Então, isso daí já me ajuda e me deu muita bagagem, Ana. A minha parceria com ele sempre é excelente. Voltei agora, né, desse período de eleição, pós-eleição, agora a gente já volta, retorna aos trabalhos. Ontem, as últimas duas entregas de obras, né, que foi a obra de duplicação em frente ao Balneário Municipal, e ali no Anel da Custódia Andrius com a Rosário Congro. Assim, são obras que melhoram a mobilidade, dão conforto por ter estacionamento, né, segurança por ter também iluminação e ciclovia. E a gente fica feliz com cada obra inaugurada, né, porque o mandato ele passa, mas a obra, o legado, ele fica. Isso daí é muito importante. Mando sempre um abraço também, né, para o nosso diretor de infraestrutura, o Osmar, os secretários que fazem parte de todo esse time. E a parceria continua. São mais dois anos de muito trabalho, né, de muito orgulho por fazer parte dessa regestão. O que você destaca como mais importante executado em Três Lagoas neste ano pelo Poder Público Municipal? Nesse ano? É quase esse ano, mas já fazendo um ano, a Feira Municipal foi muito importante, né, essa revitalização, tanto da Rosário, como o prolongamento dela ali, chegando na João Tomes. Quinta da Lagoa, né, Azul? Quinta da Lagoa. Sabe, são várias obras. Se eu fico enumerando uma, eu vou falar, porra, esqueceu do meu bairro. Mas aí, inaugurações, né, de postos de saúde, eu acho que a maior obra, assim, a mais importante sempre é a educação, infraestrutura e saúde. Não que assistência social e as outras partes não tem importância, mas isso daí é a maior... É o que não pode esperar, né, Ana? Mas a assistência social também faz muito importante, né, o meio ambiente, todos. O desenvolvimento, né, com o Moraes também, que a gente fazia nessa duplicação, que fomenta o turismo, né, fomenta aquela região do Balneário Municipal, que é muito frequentada, vem agora o verão, né, vem agora as férias, é muito importante dar um gancho aqui, né, Ana, porque a entrevista é muito dinâmica, cumprimentar toda a população e convidar a população para o final do ano no Balneário, né, dia 30, amanhã, vai ter um show muito bacana do Edson e Hudson, dia 31, o show da virada. Então, a gente fica contente que a gente foi finalizando, assim, cada etapa, né, com bastante carinho e trabalho, né? A gente inaugurou esse ano também a Cidade Natal, que é um fato inédito, quantas obras de avenida, assim, foram feitas, a Bautomero Leituga, a Jarei Mercante, como eu disse, dá para sair, inauguração... E para o ano que vem, tem muitas obras ainda, as previstas, muitas ações, o que a população pode esperar da Prefeitura para o próximo ano, Paulo? Muitas obras, eu não vou enumerar um, porque senão o prefeito, né, ele dá um puxão de orelhinho, porque nós temos que respeitar, como ele mesmo disse, né, ele é o comandante da aeronave, nós somos, assim, as engrenagens que fazem o avião voar, tem obras, claro, né, grandes obras de infraestrutura, grandes obras agora, para dar início, como eu disse, né, grandes obras como o Shopping Popular, obras que geram emprego, renda, aumentam, né, a nossa ajuda, nosso carinho com a população, e que faz 3 de agosto ser a referência que é. Acho que a gente tem agora que agradecer, né, Ana, que foi um ano que passou, um ano de muito trabalho, muitas inaugurações, muitas obras, né, eu, particularmente, com essa diplomação, vou trabalhar muito para representar Três Lagos, e que a gente possa também, né, ajudar e receber um grande apoio do Eduardo Riedel, né, que é um governador que tem sempre olhos para Três Lagos, mandou um abraço para Três Lagos, agradeceu a votação, como a Tereza Cristina, né, agradeceu a votação recorde dela, mais de 829 mil votos, agradecer todo o Três Lagos, que acreditou, agradecer todo o pessoal aqui da nossa região, todo mundo do Mato Grosso do Sul, que deu esse voto de confiança, e a gente tem agora, né, mais de 829 mil motivos para retribuir esse apoio. Você acredita, Paulo, que agora, né, tendo aí a Tereza Cristina como senadora, você como segundo suplente, né, que é aqui da cidade, o governo do PSDB, que é aliado do prefeito Ângelo Guerreiro, aliado de vocês, é do mesmo partido do prefeito, você acredita que Três Lagos possa ganhar mais com isso, vai ter o apoio do governo do Estado, enfim, da própria Tereza Cristina? Ah, eu acho que sim, porque são, assim, são parcerias que o trabalho já vem acontecendo, né, que vai dar continuidade, e sabe, quando a gente fala assim de, olha, a gente precisa de recursos, a gente precisa de emenda, eu tenho que ressaltar um trabalho que é feito pela equipe técnica muito importante, porque nenhum recurso de uma emenda cai do céu, é só falar, olha, manda para Três Lagos e vem numa conta, não é assim, tem que ter um projeto antes, tem que ter, né, uma justificativa para ele, um projeto técnico, um projeto que sabe que vai ser executado, executado por etapas, tem fiscalização nesse dinheiro, nesse recurso, tem fiscalização nas obras, então não é uma coisa muito simples, tem que ter uma equipe boa, uma equipe de excelência, como tem feito até então, os recursos, as emendas, elas não voltam para trás, e se você não tiver um recurso, o dinheiro empenhado, ele volta, então, você tendo esse projeto, tendo todo esse trabalho feito pela equipe, né, que são os servidores, a parte técnica, o dinheiro e a emenda, ela vem, ela chega, ela é executada, então tem que dar os parabéns também, porque ninguém faz nada sozinho, né, tem, assim, às vezes, os representantes que ficam, né, à frente, mas também a equipe que trabalha, que fica na sala, que fica nos projetos, assim, são muito importantes, agradecer todo o papel deles. Paulo, e qual que é o seu projeto futuro político, né, você está aí como vice, o guerreiro tem mais dois anos de mandato, não pode ir para a reeleição, e o futuro seu político? Eu, Ana, eu sou totalmente diferente, assim, de algumas filosofias, né, quando a gente fala sobre, poxa, seu projeto político, a grande maioria das pessoas até esperam, né, e falam, olha, eu vou esperar, eu não sei, eu estou aguardando, eu não, eu sempre fui do papel de que tem que se falar, né, eu sempre deixei claro que eu gostaria de sair como vice, sempre deixei claro que eu gostaria de sair como suplente senador, mas nesse caso, Ana, realmente, eu peguei o diploma agora, eu tenho que aguardar, vamos aguardar, então, eu estou com, abre aspas, assim, né, dois diplomas, assim, para serem trabalhados, né, o de vice e o de suplente, eu quero trabalhar bastante, e as próximas eleições são daqui dois anos, como eu disse, tem muita gente, né, competente, muita gente, assim, que pode representar Três Lagos, e aí a gente senta junto com o Guerreiro, a gente senta com a equipe, né, e a gente vê o apoio, a participação. Mas você pretende continuar essa trajetória política? Ainda é muito cedo para falar, Ana, eu acho que, se eu for, depende do meu trabalho, cada vez que eu fizer um trabalho, ele for reconhecido, aí eu tenho oportunidade, né, eu tenho que, primeiro agora, demonstrar trabalho, como vice, poxa, eu tento fazer o máximo que eu posso, né, para mostrar essa, esse retorno da população, ver as eleições, e agora como suplente. Quero me dedicar como suplente, Ana, quero tentar fazer o máximo que eu puder para trazer recursos para Três Lagos. Se isso for bem reconhecido, excelente, a gente vê mais para frente. E com a Câmara, como que tem sido o seu contato, o diálogo com os vereadores? Você tem tido, mantido esse diálogo ou não? Deixa mais para o prefeito, secretários? Eu tenho, todos fazem o diálogo, tanto os secretários, o prefeito, né, os diretores, todos fazem. Eu tenho contato excelente com todos os vereadores, né, lá da Câmara. Tenho, mandar um abraço especial, né, para o meu colega, o presidente da Câmara, Cassiano, em seu nome, Cassiano, mandar um abraço para todos aí. Tem feito um trabalho também que é de parceria. O prefeito Guerreiro falou isso na inauguração, ali, do Anel da Custódia Andrius, com a Rosário Congro. Ele falou o seguinte, cada votação de projeto para o Executivo, cada voto do vereador tem um papel fundamental nessas obras, né? Quando o vereador, ele vota, ele acredita, tem o papel, tem o, tem o, tem o dedo, tem a ação dele nessas obras. Então, a gente tem que agradecer, É um, é uma, é uma harmonia muito boa quando existe Executivo e o Legislativo. A gente, não tendo brigas, não tendo picuinhas, não tendo algo que possa prejudicar, os projetos saem mais rápido, eles vão mais, eles saem do papel mais rápido. Como eu disse, é um projeto, ele está no papel, ele é executado, empenha-se o valor dele, coloque ele em executação e inaugura. Então, todo esse projeto, toda essa burocracia da coisa pública, ela sempre vai existir. Então, conforme a gente é mais rápido, tem mais agilidade, é muito melhor porque a população é que se beneficia. Porque eu volto a falar, Ana, eu gosto de falar com os exemplos, olha a mobilidade urbana o tanto que está transformando em Três Lagos. Você acha que Três Lagos teve um avanço no desenvolvimento desde que o Guerreiro assumiu o seu mandato? Com certeza. Com certeza. Vocês assumiram? Com certeza. Tanto na parte da saúde, na parte da educação, como eu disse, na infraestrutura, a infraestrutura, ela gera tanto saúde, gera esporte, porque você fazendo ciclovias, você fazendo pistas de caminhada, e também a mobilidade urbana. Três Lagos hoje tem, olha aí, é só você sair na rua que você vê em horários de pico tanto de veículos, de carro, de moto, de bicicletas que tem na cidade. Então, tem que ter um estudo e um trajeto preparado. A engenharia de tráfego de Três Lagos tem que ficar atenta para que não chegue no futuro. A gente começa a ter questionamento, começa a ter acidentes, começa a ter tráfegos errados, então a gente tem que ficar atento a tudo. E nessa gestão, a gente está fazendo essa transformação. Três Lagos tinha 88, 90 mil habitantes até pouco tempo atrás. Hoje, 125 mil, mas eu acho que tem mais. Você vê a quantidade de pessoas que frequentam Três Lagos, vêm para Três Lagos, começam a morar para cá. Então, eu acho que a cidade está crescendo muito, tem que ter esse cuidado. E a gestão, Angelo Guerreiro, tem que se preocupar em todos os aspectos. Tá certo, Paulo, a gente quer agradecer pela tua presença, muito obrigada. A gente deseja para você também um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2023 seja um ano melhor para todos. Eu que agradeço, Ana, Totó novamente, parabenizar a Ana, Totó, pelo Ana, por tudo. Agradecer também sempre a oportunidade aqui do Grupo RCN, agradecer a população de Três Lagos que acreditou nesse projeto da Tereza Cristina, do Eduardo Rido, agradecer também a minha família porque não é fácil, não é fácil estar na vida pública em qualquer lugar. É difícil, é uma exposição, é um trabalho difícil. Agradecer a todos eles, mandar um beijo para toda a minha família. Agradecer também, novamente, o prefeito Guerreiro, a primeira dama Leide, agradecer os secretários, diretores, servidores, a população do Mato Grosso do Sul e desejar, Ana, um Feliz Natal a todos. Um Natal que é uma data que a gente também só não pode pensar em comer e presente. A gente tem que pensar no espírito natalino, que é um espírito de harmonia, um espírito de, de, sabe assim, de paz, que a gente tem que transmitir para o próximo e para as pessoas que mais a gente gosta. Claro, com a família, mas também com as pessoas que a gente gosta. desejar um Feliz Ano Novo, né, vamos todos passar essa virada com calma, né, se contendo. Você falou uma coisa muito importante, 3 Lagos tem um, tem rio, tem água, tem que se conter, tem que, né, passar com moderação para que a gente possa, né, chegar em 2023 com a pleno vapor, um ano que vai ser, eu tenho certeza, um ano vai ser excelente novamente para 3 Lagos e a gente possa desenvolver a nossa cidade que ela é referência aqui no Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Obrigada, viu, Paulo? Paulo?